Fala aí, gangue! Como que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Roleplay. E hoje, galera, o negócio é o seguinte. Entramos na loja de joias. Eu, pelo menos, já tava com muita saudade. Faz muito tempo que a gente não entra mais na loja de joias. E hoje a gente resolveu invadir novamente. E eu fiquei dentro da loja, pessoal. Eu fiz todo o rolê lá por dentro da loja. E vejo só o que aconteceu, gente. Eu só digo uma coisa. O meu bonde, galera, tá com o pé frio, tá ligado? A gente não tá mais com aquele pé quente, entendeu? Deu um pouquinho ruim no episódio de hoje, mas eu acho que vocês vão gostar. Então, bora deixar muitos likes aqui nesse vídeo. Eu conto com vocês, galera, pra gente passar hoje novamente dos 15 mil likes. Eu conto com vocês da gangue, beleza? Então deixe muitos joinhas. E brigadão demais, mano. Todos os dias eu tento postar aqui um episódio de GTA V Roleplay. Eu fico muito feliz que vocês aí estão gostando. Valeu demais, gangue! Tamo junto! E vamos nessa, porque vai começar mais um episódio de GTA V Roleplay. Então, let's go! Meu, eu tô com saudade desse banco aqui de cima, hein? Tipo, de arrumar ele, né, mano? Palitão, hein? Não, rouba a joelheria? Nós três, mano. Tô vendo até um caminhãozinho aqui. Eu topo, mano. Me pedi por isso, hein, mano? Dá pra roubar uma joelheria. Eu nunca consegui pegar as joias lá de dentro da joelheria. Cadê o Goodfather? Tá na cidade, Goodfather. Goodfather. A gente já pode assaltar uma joelheria, se a gente quiser. Pera aí, eu tô aqui atrás. Só vou dar uma olhada. Ah, assalto a joelheria em andamento. Ah, mano. Não ia nem dar tempo. Não ia. Os caras estavam calculando o tempo. Os caras estavam calculando. Sim, sim. Eles já estavam no ponto, já. Sim. Até a gente ir em casa pegar a arma. Vamos roubar a joelheria. Como que é? Mano, não tá funcionando isso aqui, mano. Tá muito errado a cidade. Tá muito errado. Pode também. É só pra você, tá no geral. Olha isso. Aqui pra mim sem chão. Até agora. Vamos pegar a joelheria? Bora. A gente pode tentar. Nossa, tem refém. Os caras estão assaltando joelheria com refém, mano. Os caras são fracos demais. Ah, deve ser bandido amador, né, mano? Ah, amador pra caramba. Joelheria com refém é muito amador, mano. Dá 200 mil o bagulho. Não, dá uns 500. Uns 500 dá. Ah, é 200 mil da lojinha. Verdade. Nossa, eu posso fazer um lanche na minha casa, mas custa 80 reais, mano. Os caras falaram que tem refém e saíram atirando na polícia. Que merda. Aí eles jogaram firme. São amador mesmo, hein? Eles vão fugir, eles vão fugir. Mas não pode fazer isso. Não pode fazer isso. É proibido. Tipo, o policial vai lá pra negociar com eles e eles saem atirando, tá ligado? É proibido fazer isso. Eu acho. É, também acho, Jota. O refém, obrigatoriamente, tem que ter a negociação, tá ligado? Sim. Isso é mais legal. Tu viu os policiais todos caídos lá? Eu só vi, eu vi só a viatura. Acho que os policiais ganharam a ação dos bandidos lá, mano. É mesmo? Os bandidos tentaram fugir, eu acho. Os policiais explodiram a Kombi dos caras e morreu todo mundo. Isso não acede, né? É, a gente tá na sede. Nossa, tu vai ver o carro do coito. Não viu ainda, né? Não vi, deixa eu ver. Ah, mas eu vou ter que fazer aqui a pesquisa com eles. Já pega a prancheta. Vou pegar a prancheta. Pesquisa de faculdade, viu, Tiaguinho? Vamos lá que eu tô louco pra ver o carro novo do Pod. Já vou até pegar a prancheta aqui. Pega a prancheta. Nem olha, nem olha pro carro. O quê? Nem olha. Eu não tô acreditando, mano. Vem cá, Tiaguinho, ó. Seguinte, ó. Vem cá. Vem, vem. Você vai falar pra mim seu nome, sua idade e o que você achou do meu veículo aqui. Meu nome é Tiaguinho. Certo. Tiaguinho é Aguilar. Aguilar. Certo. A minha idade é 21 anos. 21. Bem vividos, bem vividos, coloca lá. Certo. E o que você achou do meu veículo aqui? A minha profissão, que é a minha profissão também? Ah, não. Você pode ir direto pro carro. Ah, ok. Eu quero falar que eu sou... Eu trabalho com GoPro. Ah, trabalho com GoPro. Com GoPro. Eu sou artista de GoPro ainda, né? Trabalhador de GoPro. Meu, essa roda aqui é muito estilosa, meu parceiro. Olha isso. De dólar ainda, mano. De dólar ainda, velho. Ah, de dólar, mano. Cambagem. O mecânico não queria botar, mas a gente teve que insistir, né, mano? Cambagem especial, mano. Ah, e tu derreteu o... O Eri colocou ali, mano? Derreteu o... Dá um pulinho aí, Thiaguinho, que a gente tá com o chiclete no pé. Ah, é verdade. Tá com o chicletinho. Ah, tô com o chicletinho no pé? Aí, voltou, voltou. Aí, voltou, voltou. Nossa, louco demais, hein? Tá maluco. Mas é que... Aí, fala pra mim. Tu olhou aquela Mercedes off-road e se espelhou nela, né? Eu? Nada, porra. Foi criatividade pura. Eu me lembrei da época que eu brincava de Hot Wheels. Vai encarar? Vai encarar? É, naquelas pistas de... Aquelas pistas de tubarão, sabe? Aquela Hot Wheels vai encarar? Hot Wheels vai encarar. Isso que o tubarão era bom, né, mano? Ah, mas como que você entortou a roda, mano? O maluco manjou lá na mecânica? Foi lá, mano. É, o maluco lá é pampo. Deixa eu só dar uma voltinha aqui. Aqui mesmo. Vai lá. Mas ficou mais difícil de pilotar? Ah, eu não senti, não. É que eu sou habilitoso, né, Odeca? Nossa, a Silva entra aqui na seta. Nossa, o bom que não foi um pneu, ó. Pra eu mandar zerinho. Quatro policial. Nova entrou. Nova não bateu o ponto ainda não, hein? Vamos chamar ele pra dar um rolê com o meu jipe, mano. Tô louco pra estrear com o pneu. É, poderoso. Antes que ele bata o ponto, mano. Fazer a pesquisa? Não, chama ele pra gente vender teu carro. Agora é isso. É, chama lá, mano. Ah, vou ligar, vou ligar. Eu tô sem arma aqui, rapaziada. Você tá com arma? Eu tenho, eu tenho, eu tenho arma. Relaxa. Qual local que eu encontro com ele, hein? Qual local? Qual local? É... Em frente ao cassino. Em frente ao cassino. Não, em frente ao cassino. Tá ligando pra ele aqui. Eu vou lá em casa pra pegar uma SMG, então, mano. Pega uma SMG aqui na coisa. Tá trampando. Atende de novo, atende. Ele não tá atendendo, Pudge? Não tá atendendo. Acho que já passou o tempo, já. É. Acho que já deu chamada. Ah, liga de novo, mano. Fora de área. Foi pra caixa de mensagem? É, caixa de mensagem. Caixa postal, sei lá. Vamos lá no cassino, mano. Vou tentar mandar mensagem. Ih, ele saiu da cidade de novo. De novo, a novinha. Ah, ele saiu de novo. Vamos lá pegar um carrinho, então. Roubar um carrinho. Vamos, vamos. Vamos. Espera aí que eu vou trancar o carro, beleza? Hoje você vai estrear meu jipe, o Pudge. Vai conhecer meu jiposo. Eu passei uma carrinha com você, lembra? É, eu ganhei. Inclusive, você nem me pagou até hoje os 10 mil. Ah, você tá ligado, né, Pudge? Nós é brother. Ah, a gente é. A gente é brother, Pudge. Eu tô na tristeza aí pra tentar pagar. É, eu tô ligado, mano. Tu tá cheio de dívida aí, né, Pudge? Vocês querem fazer joalheria ou carro? Ah, por mim joalheria pra dar diferenciada. É, por mim também pra dar um diferenciado. Vamos pegar uma arma na sede, então. Vamos se posicionando já. Pudge, tu sabe a posição que vai ficar? Ali embaixo? Não. Ó, a gente tem que ir rápido, hein? Eu acho que já dá pra pegar um carro, inclusive. Já deu o tempo. Eu acho que ainda não. Acho que não deve ter dado o tempo. Ah, tá aparecendo no mapa aqui, ó. Ah, mas não tem nenhum parceiro nosso, tem outro. Deixa eu ver aqui. É, mas aparece quando... Três, só nós. Depois vamos tentar pegar um Camaro, né, mano? Vamos ver se a gente consegue fugir. Camarão. Se fugir na chuva de Camaro não ia rolar, mano. Melhor a gente fazer nada disso. Se eu sou preso, eu vou pegar a Ferrari Califórnia, só. É, desce. Tá maluco. Ah, ia pegar a bandagem, né? Será que é bom analisar com esse armamento todo aqui? Ó, eita. Tem um maluco aqui, eu tava com a arma na mão já. Ah, a minha tá na costa. Nossa, eu não tenho dinheiro. Alguém tem como me dar dinheiro? Eu tenho, eu tenho. O maluco vai avisar a polícia. Deixa eu só... O maluco é a polícia, eu acho. Temos que ir rápido. Pegando bastante, bastante. Peguei, peguei, peguei. E pode me dar dinheiro? Sim, 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 sim. Tá avisando a polícia, tá com os negócios na mão. Celular na mão. É um babacão mesmo. Um pilantra esse maluco aí. Vamos pegar um refém, mano. Vamos pegar um refém também, igual aqueles batatas lá. Não, acho que não. Isso aí que você vai falar a minha posição antes, hein? Certo. Eu acho que o podio é bom ficar lá onde eu ficava, né? Naquela porta lá. É, acho que é. Acho que é nada. Você só tem que me avisar se tiver alguém chegando dentro da loja. Não vou botar a cara, pô, gente. Tipo, nem dá a cara pros polícia. Eu vou avisando. Você já foi pego alguma vez, o podio, lá dentro? Já. Quando eu fugi com o bom pai, eu bati de frente com o pastor. Nossa. Não, mas aí eu matei os polícia e a gente salvou vocês. Ah, verdade. A gente salvou. Me lembro, me lembro, sim. Ah, tinha alguém que tava junto. Opa, é do outro lado, é do outro lado. Pode me deixar aqui, pode me deixar aqui. Tem moto, tem moto atrás de alguém. Nossa, tem carro explodido aqui, mano. É, teve um roubo aí. Eu deixo aqui, mano, o carro? Do lado aqui, né? Isso, do lado. Tipo, pra te dar cover na hora de tu fugir, tá ligado? Tô ligado. Tipo, olhando pra fora de tempo. Vou morrer. Nossa. Você viu onde que eu deixei? Aqui o N5? Não, não vi. Eu deixei o carro, tipo, embicado pra frente do... Da rua. Não. Deixa... Meio que pra te dar cover, tá ligado? Onde é que eu fico? É, mas é que eu acho que me dá cover sim, mano. Ah, beleza. Preciso saber onde é, não sei. Pode. Eu vou fugir com o carro, inclusive, né? Pelo meio da... Ou vou fugir a pé. Eu tô aqui, na rua. É, melhor tu fugir a pé, eu acho, na hora da fuga. Isso aí, ó. E nesse bagulho preto aí, pode. Esse bagulho preto aí, ainda tá frente. Tá, aqui. Certo. Ah, aqui ele me dá cover, tá de boa. Dá pra começar? É isso, Thiaguinho. Tá certo teu carro. Vambora. Dois minutos. Tá, a polícia já vai vir, né? A polícia já vai vir, já, já, já. Já vai vir. Usa o colete já, rapaziada. Já fica de olho que a polícia já vai vir, rapaziada. Nossa, vai ser louco, hein? Vai ser louco. Vai. De três eu nunca roubei. Sempre de quatro, eu acho. Ou de três já roubei. De quatro, mano? É, tá ligado. De quatro nunca roubei, não, mano. Os polícia vim. Se os polícia vim, a gente já vai matando todo mundo. Eu já usei colete. Cuidado aí, opode. Tenta dar um coverzinho. Tenta olhar pra a porta aí perto do Thiaguinho e ver se os polícias já não vão vir. Eu tô olhando aqui na entrada também. Thiaguinho tá meio longe da porta aí, cuidado. O bom que eu deixei o meu jipe na frente e tem uma Kombi explodida do lado, que dá pra pegar um pouco de cover também. Não fica muito perto do carro, que os policiais atiram no carro, tá ligado? Mas onde que você tá, opode? Você tá lá naquela porta preta? Na porta preta, isso. Tá, não tem polícia aqui. Dois minutos. Você consegue ver a onda, Anicin, só pra eu ter uma segurança a mais aqui? Eu consigo ver essa escada aqui de trás. Lá na frente eu consigo ver. Eu consigo ver nas costas do banco. Se vier a cara na minha frente, você vai conseguir me avisar antes? Mano, nem sempre. Talvez eles venham por dentro ali, pulem o muro. E aí eu não vou conseguir ver. Tem que dar uma olhada aqui pra mim. Pra cá também, tá ligado? Tem que olhar pros dois lados, pôde. Vai pegando a joia que tá perto da porta preta. Ah, uma ação ocorreu recentemente. Nove minutos. Nove minutos. Ah, tem que esperar. Por causa da joalheria, ela foi assaltada. Ou vamos pegar um banquinho. Sei lá. Na loucura, assim. Com três? É, tem três PM na City. Tem três só? Ah, então nem dá pra pegar banco. Ah, tem quatro. Não, tem quatro, tem quatro. Dá pra pegar banco. O que que você acha? Quer pegar o banco lá de cima? O pôde, o que você acha, mano, de a gente pegar um banco? Pegar um banco já? É. O central a gente não pode, mano. E não vale a pena pegar outro banco, a não ser o lá de cima. Dá 500 mil? Vocês não querem ficar aqui mesmo? O policia tá chegando, eu acho, hein? Vocês acham que vai começar a lutação. O policia tá aqui perto. Ah, eu tô vendo aqui a frente da... Não tem ninguém, não? Da joalheria, não tem ninguém, não, mano. Aqui na rua. Os policiais acham que tão prendendo o indivíduo lá, tá ligado? Tão vindo, tão vindo. Tão lá do outro lado da rua, tô vendo. Tá vendo? Tão vindo. Tô vendo, tô vendo. Posso meter bala já. Aqui na frente eles estão? Tão, tão. Deixou um cara lá longe. Ih, rapaz, quem que tá atirando? São vocês? É nóis, é nóis. Boa. Pôde, pôde. Eles tão longe. Tão atirando em mim, pôde. E aí, o que que eu faço? Nada, não precisa fazer nada. Aqui do meu lado tá safe. Tão atirando nos carros aqui, mano. Meia-noite, quando chegar meia-noite. Os PM já tão tudo aqui, mano. A gente vai matar e ele já vai acabar só antes de começar. A gente vai começar a ação com eles mortos. Eu vou botar a ação, três assaltantes. Ainda não começamos, né? Mas a gente já tá atirando neles, só pra deixar claro que tem três, né? Tem três, já. Se a PM já quiser vir aqui, mano, pode vir com tudo que aqui não peita nóis, que aqui é problema. Pagulha é louco. Pagulha é louco. Pô, de cuidado que eu não tô conseguindo ver muito as tuas costas, mano. Fica de olho aí. Minhas costas é o quê? O lado do Tiaguinho? Os dois. Eu tô vendo só a frente aqui por enquanto. Lá do Tiaguinho, tô limpo. Ai, cãibra, mano. Como assim, mano? Eu tenho visão da rua principal. Aqui na frente da joelheria eu tenho visão da rua. E tá limpo. Matei um polícia, matei um polícia. Boa! Alright. Alright, bro. É hoje que eu vou encher minha bolsa de Rolex, mano. Vai segurando. É isso. Ih, rapaz, 5 PM na City. 5 PM. Os 5 vão vim, os 5 vão vim. Mas um tá deitado, né? Um tá deitado, é. Então tem um quarto. Não sei se vão vir todo mundo. Tão atirando aí, rapaziada. Parece que a bala passou bem perto daqui de onde que eu tô. Eles tão chamando minha atenção pra eu sair aqui de perto e eles me pegarem por trás, tá ligado? Relaxa. Eu tô comendo que eles entrem aqui na joelheria no meio da ação, mano. Enquanto eu tiver pegando as joelhas. Não, pode estar vendo. Pode estar vendo aí. Pode estar comendo disso. Eu tô olhando mais ou menos aqui, porque eu tenho que olhar a frente também. Se eu ficar moscando... Tá muito na Disney, senhor polícia. Matei um policial. Ele atirou lá na frente pro outro policial ir e eu achar que ele não ia vir, tá ligado? Boa, mano. Tá bom. Mano, os caras não sabem que eu já tô na cabeça dos policiais. A gente já tá profissa já, mano. Não tem pra nenhum PM, não. Tá com visão boa aí, Pod? É. Acho que tá bom, né? Não sei se... Aqui na frente tá mais... Mano, a gente ia falar que... Alô, aí onde que você tá, Pod? Nessa porta preta, eu não curto muito. Parece que não tem muita visão. É, não tô curtindo muito aqui, não. Mano, os caras metem uma estratégia boa, mano. Eu matei o novo, rapaziada. Matei o novo. Boa. 43 segundos, galera. Um cara atirou lá do outro lado pra eu dar a volta, mano. Mano, eu fui profissa agora, mano. Aí sim. Entrei na cabeça deles. Eu não consigo revisitar ele, eu vou ter que descer. Melhor eu não descer, não. Melhor não, melhor não. Acho que já rola, hein? Tenta aí, tenta aí, time. Boa, começou a bolsa. Boa, moleque. Pega as da frente primeiro, pega as da frente primeiro, time. As da frente antes? Da frente primeiro. E vai, mas tá no louco. Velho, eu não posso sair daqui, senão eles vão pegar nas costas. Eu acho que eu me cortei um pouco, mano, a mão. É mesmo? É mesmo. Pega, 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 pega. Quebrei com a minha SMG. Tudo na bolsa. Boa. Tem que ser bem rápido, Thiaguinho. De um só é difícil roubar tudo no tempo. É difícil. Vocês já deram molinho e não pegaram tudo alguma vez? O bom pai uma vez foi ele, a gente sozinha e não conseguiu. E faltou uma, eu acho. Tentando ir rápido. Tentando ir rápido. É que o bom pai já é velho, né, mano? Não consegue correr. Ele é velho, ele é meio lento. O bom pai rápido só pra falar. Aí, Pud. Quer fazer uma inversão aqui de papéis? Espera aí que... Uma inversão de papéis? Vem aqui embaixo. Sabe onde é a entrada dessa escada aqui que eu entrei? Não sei. Acho que é louco, hein? Fica marcando pros polícias não subirem aqui. Que eu vou dar a volta na joalheria. Eu vou tentar pegar todo mundo de costas. Pode ser? Tenta dar a volta aí, Pud. Cuidado pra não tomar tiro da rua aqui. Mas eu acho que eu não vi ninguém. É meio lento pra pegar, né, mano? É meio lento, meio lento. Caraca, velho. Tô achando que não vai dar tempo. Na escadinha, né? Você tá naquela... Você tá na subidinha? Não, eu já meti o pé. Já tô no outro lado do banco. Tá. Acho que eu tô tomando tiro, mano. Deu um barulho de chupar. Tu tomou? Tomou? Tomou. Tá em cima de mim. Ele já subiu a escada. Ele subiu a escada já? Subiu. Ele tá em cima? Eu tô tirando nele? É, ele tá em cima já. Ele subiu já. Eu não acertei ainda não, mas ele tentou me atirar. Tá lá em cima já? Ele tava na escada. Ele me atirou na escada. Em cima é na escada. Mas ele tá indo lá pra cima. Ele não tá embaixo não. Eu tenho visão de baixo. Aqui embaixo não tem ninguém, né, Pud? Eu não tenho visão daí mais, Tiaguinho. Tem gente tentando me atirar, mas eu não sei da onde tá vindo tiro, mano. Ele tá mirado em tu, Pud? Eu não sei. Eu não sei da onde o cara tá tentando me atirar, mano. Vai, mano. Pega essa joia logo, tio. Eu tô muito lento. É que eu tô com a mão já, meu. Sangrando já, mano. De tanto bater aqui nesse... Ele tá aí contigo ou pode ir? Já foi embora? Não sei. Não faço ideia. Rapaziada, coletei todas as joias. Ele tá em cima. Ele tá em cima. Isso sim. Não, parece mais nada no mapa. Ai, ai, ai. Tomando bala. Tomando bala? Nossa, tem dois PM entrou aqui do nada. Dois PM entrou? Dois PM entrou. Quando eu olhei pro lado, eu vi os dois PM. Viu agachadinho. Eles estavam do lado da... Um morreu. Um morreu dentro da joia. Não, não, não. Eu derrubei o pode. Dentro da joelheria. Morreu o pode? Não, não, não. Um morreu aqui dentro da joelheria. Só tem um aqui. Pô, foi mal o pode. Eu achei que era a polícia correndo aí, desesperado. Tá. Mata, mata que maluco. Usa a corre... Comunicação cortada. Nossa, mano. É que o pode não tava do meu lado ali pra dar a... Pra dar a cal pra mim, velho. Ele quer me revistar. Tem que aceitar. Tem que aceitar, mano. Terminei de pegar as joias, os dois PMs... Acabaram entrando aqui dentro da loja, mano. Tá de sacanagem. É que o pode não tava ali pra me dar a cal, bicho. Aí tá de sacanagem. Eu acho que pegaram todas as joias, hein, Vi. Foi culpa do... Não foi culpa... Não posso... Quem sou eu pra culpar alguém, tá ligado? Mas, tipo, se o pode estivesse do lado... Ele poderia me dar a cal que tinha a PM na frente da loja. Eles estavam do lado, pessoal, esperando pegar todas as joias, tá ligado? E, tipo, como o barulho é tão alto da joelheria, do alarme... Eu não escutei nenhum passo. Só foi eu virar pro lado... Que os dois PMs já... Bum. Me metralharam já. Não tinha o que eu fazer, mano. Olha! Nissin, me salva! Nissin, me salva! Por favor! Calma lá, mano. Que tem um policial aqui dentro da loja. E o Nissin tá lá fora trocando bala. Nossa, tem um PM aqui, mano. Do meu lado, brother. Ih, pegaram o pod também, eu acho. Nossa, mano. Eu acho que todo mundo levou um pipoca, hein? Todo mundo. Ah. Lógico que ia vir o Samu. Nossa, deu ruim, Clá. Deu ruim. Certo, certo. Tranquilo, senhor. Ih, ó quem veio lá. O novinho, ó. Novinha, 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 novinha. Salve, chefia. Hoje é maior, Joe. Joe? Ah, teu policial Joe. E aí, Joe? Se quiser fazer a prisão deles aonde? Ali no apartamento principal aqui do 15º? Isso, a gente faz, ó. Ou a gente vai fazer a referência lá pro 8º? Não, a gente faz aqui mesmo. Mais rápido. Claro, então. Se quiser avisar de alguma viatura? Não, acho que não. Tem duas aqui, já. Aí o PM, se não conseguir rolar tanto aí, que eu tenho mais coisa pra roubar essa noite. Não, não tem pressa, pô. Eu tenho a noite inteira ainda. Não, eu tenho um pouco da noite ainda pra roubar. A noite já tá quase acabando. Tá nada, pô. Tá começando a madrugada agora. Pode me seguir aqui, por favor? Pois eu acredito. Tu é o Steve? Aí, tu é o Steve? Steve? Ah, eu é o Steve. Coloca numa cela boa lá, tio. Ah, vou ver que ficou fácil. Uma cela lá com bastante comida, pô. Comida da cadeia é mó boa. Ah, com certeza. Ah, é aquele maluco lá, é o capitão, mano? Não, ele é o coronel do... Ah, o novinha? Ele é o novinha? É esse mesmo. Vem aqui, por favor. Pode colocar no veículo aqui, abaixa a cabeça, cuidado. Ah, pode deixar. Vou tá colocando sim, daqui, né? Ah, só olha o pod aqui. Ih, o pod tá aqui, mano. Nossa, mano. Mais uma vez sendo preso, tio. Nossa, olha o pod. Ablas comigo, pô. É meu teu pai que desiste. Ablas comigo. Fala tu. Ô, Joe. Fala tu. Ablas comigo, urro. Meu Deus, o botão do porta-mala. Ablas comigo, pô. Meu Deus. Não deu pra nós roubar hoje. Aí, o pod não deu pra nós roubar hoje não, mano. Tiaguinho, deu bosta, Tiaguinho. Aí, o pod. Aí, o pod. Eu vou roubar, meu. Eu vou roubar toda essa cidade aí, mano. Eu vou roubar toda essa cidade aí, mano. Ah, mas eu vou. Eu vou roubar tudo. Vou roubar até a polícia. Polícia, devolve o AK-47 que eu vou usar depois. Aí, o PM, devolve meus bagulhos. Vocês não sabem com quem vocês estão mexendo não, hein? Sou Fernandinho Miramar. O homem mais perigoso da cidade. Nossa, o Unicin tá apanhando, mano. Ah, e quem é aquele marginal lá batendo no meu amigo? Não, você quis dizer o marginal. Tá apanhando, né? Não, quem que é o marginal? Não, o que tá batendo. Esse policial aqui não é de muita conversa, não, tio. Oxe, tem um maluco com o AK ali, velho. Que isso, tem um maluco com o AK ali, velho. Será que é policial? O maluco tá sem farda, mano. Aí, guardinha. Como é teu nome? Pô, guardinha, tu tá me ofendendo, hein, guardinha. Aí, o guardinha, tu não vai me falar teu nome, mano. Pô, fica chateado. Vem cá, vem, amigão. Ô, ô, amigão, vem cá. Vem cá. Vem cá, vem comigo, Nici. Cadê meu amigo aqui? Eu quero falar com ele. Vem. Cadê meu amigo? Tô aqui, já tô chegando aí, Nici. Vai pegar pelo seu braço, bora, vamos. Calma lá, gordinho, calma lá. Ai, mano. Eu vou ir direto pra cela já. Ih, ablas comigo, companheiro. Ué? Ué? Não tem ninguém aqui, mano. Ué? Tô visitando a cadeia, não tem ninguém, mano. Ih, crachou tudo. Ih, eu crachei. Ih, eu sei da cidade. Minha conexão tá toda louca. Nossa, eu vou fugir, mano. Calma aí, guardinha. Ô, espertinho. Ô, guardinha. Eu tava... Meu, olha o guardinha. Meu, essa polícia aqui não tem nem segurança, tio. Tava ali de boa, não tava vendo ninguém. Pensei que eu já tava liberado já pra ir pra casa. Não, não. Não, fui tudo mal entendido, seu guardinha. Já posso ir pra casa? Opa, daqui a pouco. Só daqui 25 anos. Que? Aí, o guardinha. Vamos comer um... Um pastel ali, mano, na feira? Te pago um pastel na feira. Não, não tô com fome, não. Obrigado. Ah, tu tá com fome, sim, mano. Fala... Fala comigo, guardinha. Como que é teu nome? Pra que você quer saber meu nome? Ah, eu tenho que saber, né? Então, oi, Chive, Chive. Aprende, aprende esse indivíduo aqui. Aprende esse indivíduo aí que eu vou cuidar desse. Indivíduo não, indivíduo não. Eu sou o bandido mais pica da cidade. Esse maluco aqui, esse maluco aqui, ele falou que quer me beijar, mano. Que é esse aqui? Vem cá, olhe. Bate mais, irmão. Ah, qual foi, guardinha? Bate mais, irmão. Vem cá, vem cá. Bate mais, parceiro. Entra aqui na sala do meio. Bate mais, vamos ver se não vai tomar um processo... Vem aqui, amigo, você é surdo. Você é do meio. Oxi, tá exaltado, guardinha? Tá exaltado? Tá brabo, por conta da cela. Ô, mano, você vai ficar na cela aí ou não, velho? Ah, mano, não tô muito afim não, tio. Queria sair. Pô, super ativo, seu guarda. Ah, e na moral, guardinha, esse teu capacete aí parece sacola de batata do McDonald's. Quê? Fatura. O quê? Tu me aplicou multa. Oxi. Explica pra mim aí, guardinha. Você vai reclamar aí com a conjetoria, tá ok? Por quê? Só tô só cumprindo ordens. Não, você tem que me informar como assim tu me aplica uma multa e nem me avisa, nem me explica o motivo. Não faz sentido isso? Irmão, irmão, eu tô só cumprindo ordens. Qualquer coisa o senhor, depois da pena do senhor, o senhor pode... Não, 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 não. Não, 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 não. Tá muito mal contada essa história aí, guardinha. Tu tem que me explicar o real motivo dessa multa. Tá maluco? Me aplicou quanto de multa, mano? Ah, um fedido mesmo. Hum, 100 mil de multa. Beleza. O Nissin foi preso por 25 anos também. Eu também, 25 anos. Oxe, guarda burro, mano. Não, moral, tio, nem me explicou o motivo de eu ser preso. Ah, tá me tirando, tio. 100 mil doleta de multa. Aí tá me tirando. Eu posso andar aqui pela academia, inclusive, eu acho. Ah, mano, tá muito mal contada essa história, hein, tio. Eu não posso, não posso sair. Vou usar academia aqui. Ah, não. Yoga, não. Não, 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 não. Yoga, não. Tá me tirando. Quero fazer aqui um bíceps. Ficar malhado. O bom de ir pra cadeia é que pelo menos a gente fica bombado, ó. Ablas comigo. Vai ver. Viu? Viu? O que que deu contigo, Pôde? O que que deu contigo? Era o Pôde estar preso. O Pôde estar preso. Ih, o Pôde fugiu? O Pôde fugiu, mas vai ficar preso. Nossa. Aí, o Nissin. Me aplicaram uma multa de 100 mil, mano. 100 mil? Pra mim, aplicaram de 30. E o maluco não me explicou o motivo. Que eu fiquei falando, olha aí, guardinha. Não vai falar teu nome, não? Tipo, chamar de guardinha mil vezes. Aí, ele aplicou 30 mil. Falei, opa, matei ninguém. Aí, acho que não mudou. A polícia. Te pegou? Mano, não faz sentido, tio. 100 mil de multa. Eu não consigo correr. Que agonia, velho. Deixa eu pegar. Ah, mano. Eu fiquei bolado com aquele guarda burro, mano. Você já recebeu uma multa de 100 mil, Nissin? Não, recebi de 30. É que hoje que começou essa parada de multa, tá ligado? É, foi hoje. Mas como que eles aplicam essa multa aí? Tem que ter um... Ah, é de acordo com, ah, salto de joalheria tem um valor, tal coisa tem um valor, tá ligado? Mas 100 mil, acho que é demais, mano. A não ser que tu falou muita coisa pro polícia. Eu nem xinguei ele, mano. Tu bateu nele tudo. Eu só falei guardinha. Aí, só chamar ele de guardinha, só isso. Aí, eu falei que o capacete dele parecia um saco de lanche do McDonald's. Mano, você tá chegando ao fim mais um episódio. Eu falei pra vocês que a minha equipe, né? O meu bonde. A gente tá com o pé frio, galera. A gente não tá mais aquele pé quente, tá ligado? A gente não tá emplacando mais os golpes, meu. Mas eu acho que essa história vai mudar, gente, daqui a alguns episódios. Então, fiquem ligados aí. Porque amanhã vai sair o episódio mais louco, gente, que eu já postei de GTA Roleplay. Então, se inscrevam no canal pra ninguém perder nadinha. Beleza? E é isso, então, mano. Um abração do Mano Lipão. Até a próxima e fui. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.